14 milhões de reais vão apoiar a produção de 15 novos filmes brasileiros nas categorias ficção, documentário, animação e finalização. Os recursos são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. As inscrições para participar do processo estão abertas até o dia 10 de setembro no site do BNDES. Cada produtora pode enviar até três propostas.